Música Senti falta do teu corpo Bebi um copo, outro copo Depois, por triste unir Continuei a beber No fogo Ora, esquece Que já foste milhão de Deus Continuei a beber No fogo Ora, esquece Que já foste milhão de Deus Música Outros corpos Conheci Música 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 Quase cheguei à loucura E enganando a mim mesmo Bebi mais pouco a ele Quase cheguei à loucura Dessa louca Embriagueiro Tu eras minha outra Me voltava a felicidade Nada mais me importava Que o vinho não enfrentava A fria realidade Nada mais me importava Que o vinho não enfrentava A fria realidade O ando de ti Me curei Confesso que me odiai De tanto ter amado Amém, sim, é verdade Hoje é só Uma saudade Na poeira do passado E eu venci E eu venci a verdade Hoje é só Uma saudade Na poeira do passado Grazie 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 Grazie